Pra ajudar você nessa correria louca típica de final de ano, eu preparei esse vídeo com 6 ideias de harmonização entre vinho e os principais pratos das ceias de final de ano. Afinal de contas, depois de 2020 e 2021, a gente quer mais poder reunir a família novamente, celebrar, agradecer, estar presente, dar e receber presentes e também comer muita comida boa e beber muito vinho, né? Então, bora pro vídeo! Oi! Eu sou Fernanda Bueno e nesse vídeo você vai conferir aqui comigo 6 ideias de harmonização de vinhos para os pratos mais tradicionais que a gente costuma servir nas festas de Natal e de Ano Novo. Também levei em consideração o clima brasileiro nessa época do ano, afinal de contas, aqui não leva, né? Na medida do possível, eu vou falar de vinhos que sejam fáceis de encontrar em qualquer lugar do país, então eu não posso falar de rótulos, mas te dá um direcionamento para que você escolha um rótulo dentro das características que eu vou te trazer aqui, combinado? Antes de começar a falar da comilancia, eu quero pedir para você deixar o like aqui se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, é inscrito e ativa o sininho para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui. Então, vamos lá! Tender! Antes mesmo da ceia começar, a gente já começa a atacar o tender. E ele fica muito bem acompanhado de um vinho tinto leve, como um Pinot Noir. Procure versões mais frescas, leves e frutadas desse vinho. Alguns rótulos da Serra Gaúcha e, claro, os Pinot Franceses, se você tem um pouco mais de verba disponível. Lombo Suíno. Um lombinho suíno assado com um molhinho cítrico. Ai, eu até fome! Aqui você pode combinar com um vinho rosê delicado, com boa acidez. Temos ótimos rótulos nacionais dentro dessas características e os da Serra Gaúcha são uma ótima pedida. Você também encontra bons rosês espanhóis de garnacha, bobal ou tempranilho, que vão muito bem aqui também. Vamos fechar as iguarias de carne suína com um pernil suíno assado. E com aquela farofinha crocante, por favor! Ai, gente, eu não dou conta de fazer esses vídeos, não. Me dá uma fome, não. Não dá pra falar de comida, não. Esse é um prato de sabor delicado, mas com muita gordura. Então, chardonnay com passagem em madeira é uma ótima escolha. Esse prato também vai bem com tinto de médio corpo e boa acidez, se você preferir. O que é anticlássico, vinhos tintos do Dão, Pinotage, Cabernet Franc, que são boas escolhas aqui. Um outro prato tradicional nas festas de fim de ano é o peru ou outras aves assadas. Essas carnes têm seus sabores concentrados pela maneira de cozimento e podem até acabar ficando um pouco secas. E geralmente elas ainda são acompanhadas de uma farofa e o toque agridoce de frutas. E vai ter uva passa sim! E se você preferir vinho branco, os elaborados com avionier vão bem aqui. Outras opções são os brancos da Rioja ou do Alentejo. Pra quem gosta mesmo de vinho tinto, não importa o calor que esteja fazendo, um merlô frutado da Serra Gaúcha vai bem aqui também. O amado panetone de frutas não podia ficar de fora dessa lista e ele tem o seu par perfeito. O espumante Moscatel. Nós temos ótimos rótulos feitos aqui no Brasil e meu destaque vai para os produtores de farroupilha, que possuem inclusive indicação de procedência pra elaboração desses vinhos. Aqui é aquela harmonização sem medo nenhum de errar. E pra fechar essa lista com chave de ouro e uma taxa de glicose ainda um pouco mais alta, Rabanada harmoniza com o quê? Aqui você pode escolher um vinho branco de sobremesa como um de 40 tardia. Nós temos sim alguns produtores brasileiros que fazem esse vinho, mas também é possível encontrar bons rótulos argentinos e até chilenos. Só cuidado aí com diabetes. E depois, ó, não quero a nutricionista me ligando não, hein? Nesse vídeo você conferiu 6 sugestões de harmonização de vinhos com os pratos mais tradicionais das festas de final de ano. Pra entrada, prato principal e sobremesa, hein? Menu completo aqui. E se esse conteúdo te ajudou, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, é inscrito e ativa o sininho pra receber a notificação sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E, ó, comenta aqui embaixo, me conta aqui, qual é a sua harmonização preferida nessa época do ano? E manda esse vídeo pros seus amigos e amigas que precisam também de algumas ideias pra harmonizar vinho e comida nessas festas de final de ano. Boas festas, que seu próximo ano seja incrível e muito obrigada por você estar aqui junto comigo. Eu vejo você em breve, até a próxima taça, um abraço, até mais, tchau, tchau, um brinde!